E aí Oi princesas, oi príncipes, oi quem sai a excelência que fala com vocês é o Wesley E hoje gente eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Minecraft Survival Frozen E vocês perguntam, Wesley, onde você tá Wesley? Onde eu tô? Conhece aqui gente? Sim gente Essa aí é a farm de afogados que eu fiz no último episódio Eu fiz na parte onde eu parei Gente, eu fiz um backup do meu mapa Pra quem não saiba, eu fiz um backup E eu tô usando o criativo nesse backup Isso porque eu terminei sem querer a farm na sobrevivência Galerinha, eu fiz a farm e terminei sem gravar Por grandes motivos Então galera, o que eu vou fazer? Eu decidi voltar, fiz o backup desse mapa Uma hora, o backup antigo antes de vir pra cá E decidi refazer ela e parar de onde eu parei, gente Que na verdade eu parei bem aqui nessas partes Ok? Então Agora gente, eu vou fazer Umas rodelas Então eu vou fazer uma timelapse pra isso, tá? E vai lembrar que no meu mapa original Eu mostro como ele vai tá funcionando Beleza, gente? Então, confia em mim O original não vai ter alterações, beleza? Então, espero que vocês gostem E sem mais enrolação, gente Vamos para a timelapse Que vocês vão curtir Música nova E por aí Música nova 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 Música Música nova Música nova Música Música nova Música 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 nova Música Música nova 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 mãe está tendo. Belezinha, gente? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou vir aqui. Vídeo 7. Vou ativar essas opções. E agora prepare-se que é edição, gente. 3, 2, 1. Bora lá pro meu mapa. 3, 2, 1. Mapa original, gente. Ih, peraí um instante. Gostaram muito desse corte que eu fiz, gente? Gostaram muito desse corte? Eu espero que sim. Bom, vou desativar e olha lá, gente. Só pra mostrar pra vocês, ó. Como vocês podem ver, tá aí, ó. Essa aí é a minha farm de afogados pronto, gente. Eu fiz ele em off. Como podem ver, coloquei lanternas ali nos lados. O elevador tá aqui. E esses baús que muitas de vocês estão vendo que eu coloquei em alguns itens e tudo mais. E, mano, essa farm, eu não tenho o que dizer. Ela é muito eficiente. sem falar que lá que todo afogado que nasce, gente, olha aí, ó. Já nasce. Já vão lá pro matadouro. E já morrem. Ó, vai nascer de novo, gente. Demorou um pouquinho, mas eles nascem, gente. Tá vendo? Aí, ó. Nasceram. E o teto, gente, eu fiz de folha de car... de spruce, gente. Tem alguns buraquinhos que vocês estão vendo aqui porque eu quebrei. Sem querer. Tem um buraquinho pra minha entrada. Deixa eu matar esses últimos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora eu ativei, mano. Cara, eu não gosto disso. Esperar anoitecer mais. Mas eu vou aqui pra parte e mostrar o resultado para vocês. Nossa. Deixa eu subir. Nossa, tá meio lag... Tá dando umas travadinhas pra mim aqui porque tá dando... Ah, consegui. Não tá dando muito bem. O FPS do meu celular sempre tá caindo, gente. Mas olha aqui, ó. Sério. Essa farm dá muita coisa. Ela dá vara de pesca e tridente. E tridente. No caso, esses tridentes ele vem zero bala, gente. Geralmente, quando a gente mata ele vem assim, todo arrebentado. Mas agora não. Vem zero bala, gente. Que legal. vai dar tinta de lua, peixe, osso e mais peixe. Sem falar carne podre. Mas o mais importante que eu tô querendo, gente, dessa farm era tridente. Carne podre já tá cheio. Isso porque eu deixei muito tempo. Eu fiquei afk por muito tempo. E por aí. Mas o mais importante é conseguir esse novo minério, gente. O cobre. Dá pra mim fazer inúmeras coisas aqui, ó. Tô botando uma redstone aqui. É que eu coloquei eu soltei água por aqui. Aí acabou caindo. Galera. Mas não tem problema. Depois eu cuido isso. Mas essa farm eu vou dizer que é 100% aprovado. Vado. que o Dio trouxe pra nós, gente. Mas é isso aí, gente. Esse foi o episódio de hoje, gente. Eu não vou ficar muito tempo aí ficar. Isso porque eu preciso fazer uma paradinha importante que essa farm nos traz, tá? Infelizmente essa farm é muito boa. Muito boa. Mas eu preciso fazer um mega separador. Porque deixar aqui baixo vai ficar ruim. Cedo que eu tô tendo que usar minha elytra toda hora. E vocês viram que é complicado. Então eu vou fazer o seguinte. No próximo episódio eu vou fazer um separador lá em cima, gente. Vamos fazer um separador lá em cima. também separar tudo que temos. Gente, vai ser muito legal. Aí vamos ter mais espaço pra poder nos aproveitar bastante. Belezinha, gente? E hoje é só isso que eu tenho a dizer, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio de Minecraft Survive Frozen. Se vocês curtirem, por favor, gente, por favor, deixa aquele like aí, gente. Porque isso apoia muito a minha série. Série, principalmente meus vídeos, gente. Que o meu celular, gente, infelizmente, tá muito ruim. Tanto é que eu tô perdendo muitas gravações por causa da bateria. E não tô dando pra completar. Beleza, gente? Então, e é isso aí. Ah, e não se inscreva. É só apertar botãozinho de inscreva-se que me ajudará demais. Beleza, gente? E sempre ative o sininho das notificações que eu vou tentar postar os vídeos uma vez por semana. Sim, gente, agora eu vou tentar postar uma vez por semana uns vídeos por aí. Belezinha? Tá isso, gente. Vou ficando por aqui muito obrigada e fui! Gente!